Fala galera, bom dia, boa tarde, de repente até boa noite né, dependendo de onde vocês estão vendo esse vídeo e o horário. Bom gente, eu gravei um posto de gasolina falando sobre a gasolina, como é que é o processo, só que eu pensei que todo mundo sabia como é que é o processo de gasolina, só que aqui é diferente, aqui é no galão né, então eu não deixei muito bem explicado o que que era, então hoje eu vou gravar para vocês explicando como que é que um galão dá quantos litros, então vou explicar isso para vocês hoje na gravação de hoje, beleza? Estou gravando isso aí, vou mandar um abraço aqui para o canal do Jadilson Pinheiro, ele que questionou e TV Chicão também comentou a respeito, eles não entenderam bem como é que era a pegada, estou indo lá agora gravar e dediquei esse vídeo para todos vocês que já estão chegando a quase a mil amigos. Então é isso aí galera, abraço, tchau, até daqui a pouco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Bom, galera, acabei de chegar aqui agora e fui lá tirar as dúvidas que ficou a respeito do preço da gasolina, né? O amigo do TV Chicão falou, né? Ah, a gasolina é caro demais, porque eu mostrei lá o número 1.9, eu acho. E não falei que aquilo ali era galão, eu acho que pega aí uns 4 a 5 litros de gasolina, né? Então, com 5 litros de gasolina foi 5 litros de gasolina, eu coloco o preço certinho, mas eu coloco o preço certinho, mas é 4 e alguma coisa. E também o canal, né? Adios, 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 né? Então, adios, 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 né? também falou alguma coisa a respeito então um abraço pra vocês aí e pra todos vocês já estamos chegando aí a mil amigos, muito bom gente, muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo aí e valeu, valeu, fala gosticão, valeu, valeu até mais Música 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 Música